PF prende suspeito de ser o mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Philips. É sobre essa importante notícia que eu, Laís Gouveia, vou abordar neste Boletim das 47 hoje, sexta-feira, dia 8 de julho, e inicio compartilhando com vocês a matéria, que é o nosso atual destaque no site, que dá mais informações a respeito desta informação. A Polícia Federal prendeu o peruano Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, pela suspeita de participação nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips, que aconteceram no início de junho, na região do Vale do Javari, no Amazonas. De acordo com a jornalista Andréa Sandi, a prisão foi confirmada pelo superintendente da PF, do Amazonas, o Eduardo Fontes. Segundo a reportagem, ele foi preso em flagrante ao fazer uso de documentos falsos durante sua oitiva por agentes da delegacia de Tabatinga. A PF investiga se Colômbia, suspeito de ser o mandante do duplo homicídio, possui ligações com o narcotráfico e faria uso da pesca ilegal na região para o dinheiro do tráfico de drogas. Ainda segundo a reportagem, a PF pretende pedir a prisão temporária dele para que possa aprofundar as investigações. Nesta sexta, também vence o prazo das prisões de outros três suspeitos deste bárbaro crime. A Marido da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, O Zenei da Costa de Oliveira, de 41 anos, o Dos Santos e Jefferson da Silva, o Pelado da Dinha. Então, esta importante informação envolvendo o crime bárbaro que ocorreu e que realmente chocou todo mundo. Este foi o seu Boletim 247. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira e, por que não, um ótimo final de semana. Eu vou ficando por aqui, mas você, siga acompanhando a programação da TV 247, dê um like neste vídeo e compartilhe. Até a próxima!